É dia de assistirmos aí a quinta reportagem da série que o SBN Meio Dia exibe nesta semana sobre as profissões. Vamos conhecer um pouco do universo aí do profissional e estudante de turismo. Joga no ar! O vestibulando que escolher fazer o curso de turismo vai encontrar na faculdade laboratórios como esse de alimentos e bebidas que simulam restaurante, muito utilizado nas aulas práticas. Diferente de um guia de turismo, o turismólogo é um profissional que desenvolve atividades de gestão e pesquisa do turismo. O guia de turismo é uma profissão regulamentada, que é regida por outra lei e o bacharel em turismo ele está apto a organizar, gerir a atividade em si do turismo. Então ele não é guia, é outra profissão. O curso tem duração de quatro anos e permite a um aluno uma formação para uma profissão que está em crescimento. Com a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas, boas oportunidades surgirão. A Copa do Mundo vai gerar muito movimento para a região, principalmente a nossa região aqui, Extremo Sul. Porto Seguro provavelmente vai ser uma sede de uma das seleções e vai gerar muita oportunidade para profissionais preparados para isso. No extremo sul da Bahia, apenas essa faculdade estadual em Unápolis oferece o curso de turismo. A gente que faz o curso está capacitado, passamos aqui quatro anos e nós teremos uma grande diferença para atuar no mercado como pessoas que simplesmente atuam no mercado sem nenhuma especialização. De acordo com essa turismóloga, não só Porto Seguro, mas outras cidades terão oportunidades de incrementar a atividade turística em nível internacional. Isso significa campo de trabalho amplo, afinal é preciso manter os turistas por mais tempo conhecendo os atrativos da cidade. Devemos estar sempre descobrindo e criando novos destinos para que o local não fique na mesmice. Então temos que estar promovendo e divulgando cada vez mais pontos turísticos para que não fique repetitivo para o turista quando chega.